0800 511 21 21 A gente sabe que hoje em dia ninguém depara número, mas se tem um que é importante gravar na memória, é esse. 0800 511 21 21 Esse é um número do Teleoncoped, criado pela Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto do Câncer Infantil para ajudar os profissionais de saúde no diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. Sabe esse número? Este número salva vidas! Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho